Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitou o percentual máximo de reajuste nas mensalidades dos planos de saúde. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago explica pra gente. Os planos de saúde individuais ou familiares, com aniversário no período de maio deste ano a abril de 2020, terão reajuste máximo de 7,35%. É o que estabelece portaria da Agência Nacional de Saúde, publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a ANS, o reajuste é válido para os planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656,98 e alcança cerca de 8 milhões de pessoas. Os beneficiários devem ficar atentos aos boletos de pagamento e observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela agência. E se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do plano, que é o mês em que o contrato foi assinado. Caso contrário, o segurado deve entrar em contato com a ANS no endereço ans.gov.br. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. Chegaram ontem em São Paulo 129 militares que estavam a serviço do exército em Roraima. A missão deles foi de acolher os venezuelanos que chegaram pela fronteira para viver no Brasil. A cada três meses, o exército envia para lá um grupo de voluntários de regiões diferentes do país. A recepção em solo paulista marca o fim da missão de três meses em Roraima, acolhendo imigrantes venezuelanos. Os militares foram recebidos numa solenidade que aconteceu na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Os soldados foram ao norte de forma voluntária e embarcaram no final de abril com a missão de dar apoio logístico aos órgãos públicos e cooperar na ajuda humanitária. Soldados dos oito comandos militares do Brasil estão se revezando no trabalho em Roraima. Quem vai ocupar agora os postos dos 450 soldados, que começam a voltar aqui para o sudeste, são os soldados do Comando Militar do Sul. Essa operação tem sido fundamental para proporcionar um certo bem-estar nesse momento difícil que vive o povo venezuelano. Ao todo, serão sete desembarques ao longo dos próximos 15 dias. Foram prorrogadas até segunda-feira da semana que vem as inscrições para servidores públicos e professores interessados em trabalhar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A ideia é que os selecionados possam atuar como certificadores representando o INEP. Para participar, é preciso se cadastrar na Rede Nacional de Certificadores. Outras informações no site do INEP, no endereço que aparece aqui na tela. Obrigada. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de